Aí os meninos da pecuária, vocês tão bom? Olha só, hoje estão aqui eu e minha mãe, a Paula Estamos aqui hoje na conferência do gado Tem esse gado aqui, pra quem sabe A gente tem esse gado aqui É um gado nosso aqui, que é um gado misturado com gado de leite Um gado meio anelorado, alguns animais E a gente tá aqui hoje vendo que tem um touro cíndio ali em cima, tá vendo? Que é o touro que tá na vacada Tá entourando aí E é ele que a gente vai, é ele que tá cruzando essas vacas aí Tem uma bezerrinha filha dele ali, ó Pra vocês verem ali, ó Olha só a orenha de eu tinha Meio sangue sim, já, graças a Deus Muito bonita A gente vai ver aqui com as vacas No vídeo que provavelmente vai criar Graças a Deus chegamos em nosso momento da pecuária Fizemos um vídeo com o nosso amigo Evaneldo Mostrando lá que ele tá conquistando o espaço dele também Graças a Deus, começou devagarzinho, de pouco Mas tá indo bem Gente, já de olho aqui, ó Aquela nuvia lá Tá mostrando uma cinza Tá com o ubre bem Bem mojando Então que o ubre dela tá maior, entendeu? Ela tem, o ubre cresce mais pra frente da barriga Entendeu? O peito, ele chega um pouco mais pra frente Pra quem não sabe o que é o mojo ali Da vaca E os especialistas aí que sabem mais do que eu Pode comentar aí, tá? A gente não é especialista A gente não é doutor em nada, não Aí não dá pra gente ver tudo muito perto Essa vaca marrom também, ó Olha só Deixa eu ver se dá pra chegar perto aqui, ó É porque o sol tá pegando ao contrário Fica difícil da gente filmar Mas O que acontece Pra quem é entendedor maior E tiver, souber os parâmetros técnicos Do negócio Não se preocupa de tá aí Ajudando a gente Porque a gente tá aqui pra aprender junto Entendeu? Então pode comentar aí sem problema Mas aquela vaca maior Marromzona lá Tá numa Uma formação bem bonita Eu vou tentar cercar ali na frente Pra mostrar pra vocês Vocês podem ver aqui que a seca chegou, ó Olha aí, pra que área aí Como tá? Bem sentida Massa A gente vai rompendo Tudo isso aí, ó Graças a Deus o pasto aqui é bem grande A gente vai crescendo aí E o gado não passa fome não Olha a bezerrinha ali, ó Agora dá pra ver ela Ela é dessa vaca marrom Mamãe dela é uma vaca preta Deixa eu ver se eu consigo mostrar O povo das vacas que eu quero mostrar Olha aí, ó Olha aí, ó O gado aí Tá vendo? Olha o tamanho disso aqui Vê se não tá pra ir Tá vendo? A barriga tá muito grande Não vai demorar pra criar, não Quero ver o ube dela Ela tá com a barriga muito grande Mas ainda assim Não desceu Nada de leite Não formou leite Essa nuvilha é a mais mansa que tem, ó Olha que maravilha Mansa demais Também aí A barriga está prenha Aí ela tá formando o ube Olha só Deixa eu tentar mostrar nessa Que ela é mais mansinha Olha só que maravilha, gente Graças a Deus Olha Deixa eu tentar chegar aqui, ó Vocês podem ver o peito dela Por trás Tá crescendo Entendeu? A vaca Tem a vulva A vulva ali O aparelho reprodutivo dela Fica num tamanho bem maior Tá vendo? Ele tem um certo inchaço Adquire um certo inchaço E com isso Ela se mostra mais preparada Pra dar cria Essa Tá bem Bem aparente isso Olha aquela nuvilha quebrou a mão Como que tá bonita Tem uma nuvilha ali Que ela tá até com Parece que eu vi que ela tá suja Ali na vulva Parece que aconteceu alguma coisa Ou essa é impressão minha Não sei Aquela cinza lá na frente Talvez ela tivesse criado aí no meio Mas Eu achei que o peito dela Tá muito grande pra isso Então Essa é a intenção Hoje a gente vê as vacas Fazer a conferência Olha o tamanho dessa vaca aqui Essa nuvilha aqui Muito grande A barriga muito grande Mas ainda assim Ainda não 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 tá fazendo Formou o ube Pra aparentar O cria Entendeu? Olha aí que maravilha Deus é bom demais Graças a Deus A gente vai conquistando devagarzinho Nossos passos Olha Mas essa aqui tá formando Um 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 ube maior Um gado com pelo bem limpo Tá vendo? O gado tá com pelo bem limpo Bem saudável Deus quiser o touro Tá cruzando legal aí Em breve a gente vai ter Muitos bezerros aí As nuvilhas muito gordas Muito cheias Saudáveis A mãe da nuvia É aquela lá de baixo Lá Aquela escura lá embaixo Eu não queria que elas corressem Eu queria examinar as mais de perto Mas elas tranquilinhas assim Só que sempre tem uma que começa a andar E bebanda todo mundo Deixa eu tentar contar aqui 3 6 9 12 15 18 20 21 cabeça 22 cabiseiros Oi fia Você tá boa Vem 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 Essa aqui é mais puxada pro leite Essa aqui se der um leitinho Nós vamos ordenhar ela Bem puxada pro leite Essa A vermelhinha que eu mostrei Que tá bem barriguda Entendeu? A que eu falei que tá com os peitos maiores Gente Aquela ali atrás Aquela marrom ali Que coçou a cabeça E aquela cinza lá no fundo Aparenta tá com uma formação de umbra bem maior do que as demais Vou ver se eu consigo chegar mais perto delas Pra ver isso Mas olha aí o gado Essa nuvia aqui é a única Essa e aquela que eu acho que não está bem ainda Aquela ali que é por a mão Olha por que tá bonita Que a nuvia Arrumou a mão Ficou bonita, gorda E tá crescendo Essa daqui Tá com uma barriga bem grande A bezerrinha ali no meio A bezerrinha que nasceu Filha do torcinho de chocolate Olha o gado aí O gado tá lindo Graças a Deus Entendeu? Olha a nuvia como que tá gorda É amarela Muito bonita Deus abençoa a gente aí sempre E a gente chegando A gente tem que chegar As graças a Ele Olha a bezerrinha aí Olha a bezerrinha aí Olha a bezerrinha aí Olha mais linda E aí nós vamos Graças a Deus a gente vai conquistando nosso espaço aí Deus me abençoa muito A gente tem muito projeto ainda pela frente A pecuária é algo muito satisfatório Algo muito gostoso desse viver Entendeu? Só quem sabe acompanha a gente desde o começo Sabe como foi difícil chegar até aqui E o quão gratificante vai ser chegar Ainda mais longe na graça de Deus E trabalhando muito E tendo muita fé E esforço Tem que trabalhar muito Bom, agora eu vou botar um proteinado com o gado aí Porque mesmo com a seca Tá vendo? Basta Fica muito seco Então aí tem que fazer um complemento Com o proteinado puxo O gado não emagrecer ainda mais agora Porque as vacas não visam tu frente Deus abençoa essa tua frente Beleza? Um forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Meu nome é Tais Pessoas E sou mais vídeo aqui do canal Valeu Falou Tchau Tchau